Doze. Bayern de Munique para ver se não enche o saquinho. A única coisa boa, Rui, que me acompanha sempre nesta aventura do FIFA 22 e também de acompanharmos a Liga dos Campeões com as equipas portuguesas, é o facto do Bayern de Munique ter demonstrado que não é invencível, ter perdido até por números relativamente expressivos ainda há pouco tempo. Rui, é a única coisa boa porque o Benfica vai ter que suar as estupinhas para dar de vencida ou tentar recolher a Portugal novamente com alguns pontos na carteira. Sim, é verdade. Além de ter perdido de fora 5-0 no outro dia, 5-0 sem resposta, também já perdeu no seu estádio esta época contra o Weintracht Frankfurt. Por isso há sempre uma esperançazinha, não é? Não é impossível. Exatamente, não é impossível. Eles podem sempre ter uma noite má e esperemos que seja o que aconteça esta noite. Vamos então olhar para os 11. com o Benfica a levar Vlacodimos na baliza, depois com três centrais, Vertonga, Notamendi e Lucas Veríssimo, depois ao lado direito Diego Gonçalves, ao lado esquerdo Alex Grimaldo. No meio-campo temos o Amário Weigel para dar aquela estabilidade no meio-campo, depois a funcionar quase como avançados, Rafa do lado direito, Darwin Núñez na esquerda e como ponta de lança, Roman Iraminchuk, que será então, digamos assim, o ponta de lança que vai tentar também faturar na equipa do Benfica, do lado do Bayern de Munique, Rui. Então, temos então o Manuel, não é? O Neuer na baliza, depois temos o Hernandes, o Sule, o Pamecano e o Pavard, depois temos o Goretzka e o Kimits no meio-campo, na frente temos Xané, Müller, Gnabry e Lewandowski. Coisa pouca. Coisa pouca. Até dá para, como aconteceu no Estádio da Luz, se o Gnabry jogar a defesa direito, porque são tantos avançados e tão rápidos que dá para fazer uma coisa qualquer. Veremos então o que é que conseguimos fazer deste lado e o que é que o Benfica conseguirá fazer também hoje, nesta jornada europeia, onde vai à casa do Bayern de Munique. Começa o Benfica com a bola. Havia um treinador famoso que dizia é preciso é ganhar as primeiras coisas de tudo, é o primeiro fora, é o primeiro canto, é o primeiro remate da baliza, é a primeira bola de saída e isso é caminho andado para eventualmente poder ganhar o jogo. Veremos se isso funciona deste lado. A verdade é que é difícil não tremer quando se olha para nomes como Lewandowski, e a Gnabry ou na baliza Muller, aliás, como aconteceu no Neuer na baliza, Muller lá à frente, aliás, eu acho que o Benfica olhava muitas vezes para o jogo e pensava, ok, conseguimos passar a muralha defensiva, e aí, mas faltou Neuer. Isso aconteceu de verdade com ele. Foi bastante interessante. Deu uma entrevista em que eu falava em que o Benfica, Nicolás Otamendi está com Jan Vertonghen em cima, Julian Weigl joga o melhor do que o Neuer, mas não é só o único jogador em ataque. Ainda tens muito tempo e treinar para chegar a esse nível. É que é, de facto. É que sempre pensamos que é uma bola impossível, para o Neuer não é, não se sabe muito bem como. Aí está. Vou mostrar isso. Claro. Primeiro remate, primeiro canto e bola de partida, está certo. Portanto, isso não dá um ponto, isso não é aquele jogo maior da aldeia que dá pontos. Podia ser. Dá bem jeito. Ele está a defender muito bem. Isto aqui, eu sei que isso pode ser muito engraçado, mas... pelo menos o público adepto ao Benfica, que foi até Munique, está... está entusiasmado. Está entusiasmado. Até os 70. e não é? não é? E está? Está entusiasmado. E isso vai ser um atalho. Mas quantas tentativas? Passando a barreira dos 10 metros, como se é um problema. Oh, não é bem esse, pá. Não, nem me poste as duas. Por acaso foi, foi simpácio. Pô. É, dá a abrir a meter os... Como é habitual, a meter os olhos... A meter os olhos no chão, acabou. Não, 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 não. É, dá a abrir. É, dá a abrir. É, dá a abrir. Tchau, Laura. Ui, ninguém mete o pé, estou perfeito. Ai Jesus. Ninguém vai meter o pé, estou com medo. Ai Jesus. Com medo de meter o pé, estou com medo dos penaltis, olha. É, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. A Bear está sempre preparado. Sempre. É um cabo dos trabalhos, é. Sim, senhora. Acabou o campo Meças a Deus Não sabe se entrar Não sabe se entrar Só para dentro Sofre, coleção, sofre Coidei aí que o Naby Delixou o Benfica É os livres Isso, os livres É não terror Vou tentar aguentar-se Vamos aí com o Lewandowski Que ia ter um remate Um remate no alvo Foi logo aquele Quem ficou isolado Que ia deixar logo o Benfica De sobressalto A nível de rematos É claro, o dobro Para o Bayern de Munique No alvo como rematos Mas aposto de volta Mais ou menos Não está péssimo Não está péssimo Benfica a fazer aqui As estupinhas Para se aguentar Primeira parte Já lá vai E para o Benfica Estava bom acabar aqui já É melhor acabarmos aqui Um pontinho Não era nada mal O pontinho era mel O pontinho era mel Tendo em conta Vamos, sim senhora Tendo em conta Que o Barcelona Já conseguiu mudar De treinador Então Era bem bom E assim É É Difícil É F** Ah É É É É É é que os centrais já são armários só para dizeres que eu joguei com o cobrado de redes hoje é verdade, é verdade, não faço mais nenhuma não faço mais nenhuma, e já e só para, não desejo nada em relação a essa quer ver, porque é que eu nunca mais meto no cobrado de redes é isto, é sempre que meto no cobrado de redes dá, para mim dá genera mas sabes que é sempre bom a gente saber as nossas debilidades é verdade é uma tristeza quando jogava o futsal já tinha esse problema quanto mais, também não sabia meter a bola no cobrado de redes a ver se nenhum rapaz aos berros deve chatear uma cabeça para o fazer o futsal é diferente, não podes fazer atrasos a não ser que passe o meio campo o adversário é um bocadinho mais complicado oi 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 bem, é um salvamento maravilhoso como ele parou isso bem, este é um bom momento e não66 não sabia? ob, oi 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 não, não, iam não, não, iam isso vem cabeceamento Mas como tu estavas a ver mal a tridimensionalidade do campo, achaste que era para ali. E grande uso da bola para manter a posição. Ele poderia ser para a frente. Vai ser para a frente. Acabou. Já está. 75. Foi menos 10 do que da outra vez. Sem hipótese. Foi muito difícil para defender contra ele. E então, que um bom final também. O Wendowski arranca. Escapulou-se ali. Está no agarro. Um. 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 Opa! Opa! O meu pai está a Mendy aqui A grande visão para mudar o jogo Opa! Agora eles tem o outro lado Meu pai, você tem ido muito Eu tenho muito tempo Foi uma chame, pois o movimento prometeu. Oi, 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 oi! Tudo controlado! É que eu não confias no teu lugar da rede, eu já tinha aqui alguma dificuldade. é que olha aqui para o mapa e anda aqui à procura de buraco tá quieto puxa está bem tá é foi de letra é de tudo olha para isto É toques de letra e tudo feito para o bicho. Oh! Que insegura! Oh o homem caneco! Julián Weigl. Um desafio realmente comitado. E ele foi para uma jogada. Pum, 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 pum. Jaremchuk. Delightful pass. Olha, olha. Foda. Olha, carregou Weigl nas costas. Vinte de gajos. Está bem. Niklas Züller. Boa bola para mudar a jogada. Lewandowski. Showing excelente vision. Aguenta. Aguenta. Gostoso. No meu filho, ok. Boa bola para mudar a jogada. Está bem. Que é verdade? O que é? 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 O que é o que é? O que é o que é? O que é? Para que lado? Aí está ele. Podia faltar de melhorar a sopa. É verdade, este molha sempre, não é? Caraca. Bem, como você pode ver, o guarda só está no lado e o bala está no lado dele. É um estranho no final. Porra, esquece. E pronto, e termina mesmo assim. O mesmo resultado que fizemos na primeira volta, assim dizer, na jornada passada. Nessa altura perdeu por 2-0. Acabou por ser um melhor resultado do que fez na realidade. Perdeu por 4. E aqui, esperamos que desta vez esteja o inverso. Que faça aqui um mau resultado para fazer um bom resultado logo em Munique. Mas, como perceberam pelo que demonstra ao FIFA 22, a dificuldade é imensa. E, portanto, nada é impossível. Como, aliás, não foi impossível durante 65 minutos aqui, como foi em 75 minutos na luz, na realidade. Mas, não é tarefa fácil. Exato. Muito bem. Sim, senhora. O Benfica, então, perde aqui frente ao Bayern de Munique. Não é propriamente um resultado pouco expectável. Mas, de qualquer forma, nós vamos continuar com os outras equipas portugueses. Também, a trazer-vos aqui a jornada europeia, a que será a quarta. Portanto, falta também trazer-vos ainda o Porto e o Sporting. Portanto, acompanhem-nos. Já sabem. Já sabem. Já sabem, aliás. Podem nos acompanhar através do site ensalonjogues.net. Subscrevam aqui o canal do Youtube. Ativem também o sininho para receber as notificações destes vídeos e de outros. Como de táticas que também vamos desenvolvendo e vamos apresentando. Já com os três grandes a serem trabalhados nesse sentido. Já fomos libertados do Benfica e do Sporting, por exemplo. E, portanto, continuem-nos a acompanhar. Nós voltamos com mais jogos da Champions League. O Porto e o Sporting logo de seguida. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.